Um homem identificado como André de Souza Vieira, de 41 anos, foi executado por ao menos 5 tiros em um bar na Vida dos Engas, no bairro Jardim das Violetas, em Sinop. A vítima trabalhava como DJ e promotor de eventos. No meio artístico, era conhecido como André Master. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, ele já estava sem vida, caindo no banco do estabelecimento, onde estava sentado, no momento dos disparos. Testemunhas relataram aos investigadores que dois homens chegaram no bar em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e fizeram os disparos. Uma jovem de 21 anos, que também estava no local, foi atingida por um disparo na região dos glúteos. E foi encaminhada ao hospital regional. O atual estado de saúde dela não foi divulgado. O local foi analisado pela Perícia Oficial Identificação Técnica, a Politec, que deve emitir um laudo para a Polícia Civil, que vai investigar o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A polícia está em posse do celular da vítima, para ver se consegue coletar algumas informações que possam esclarecer a motivação desse homicídio. Débora Lobo, para o Boletim 90 Segundos.